Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rodrigo e se você chegou até esse vídeo, você está querendo informações sobre o Aviator. Se é uma sala de sinais boa, se a certividade dela é alta, se você vai conseguir lucrar com ela. E nesse vídeo eu vou falar tudo isso e vou falar como eu conheci e dar o meu depoimento basicamente, beleza? Então, a sala de sinais do Aviator é uma sala de sinais que manda sinais para você 24 horas por dia, o tempo todo, não importa o horário. Porque eu vejo algumas pessoas com medo porque trabalham durante o dia, só tem o período da noite, ou às vezes tem o período da madrugada. Pode ficar tranquilo, ela manda sinais o tempo todo. É aparecendo uma oportunidade boa, ela manda sinal nessa sala. Essa sala é uma sala dentro do Telegram, que você precisa baixar o Telegram no seu celular e toda hora fica aparecendo sinais para você. Então, o que você tem que fazer basicamente é entrar na plataforma, dentro do Aviator e colocar o valor ali, não sei o valor que você vai ter de banca, né? E colocar uma porcentagem do valor e fazer a aposta. Cara, a certividade desse Aviator está entre 98% a 97%. Lógico, tem vezes que ele erra, erra, mas é bem difícil, tem dias, tem vários dias que ele só acerta, não tem erro nenhum, durante o dia inteiro. Então, cara, é impossível você não lucrar. Você só não vai lucrar se você não conseguir ter uma gestão de banca. Porque quando você adquire o Aviator, você ganha uma sala de sinais junto com um mini curso ensinando você a pegar os melhores sinais, você filtrar esses sinais, como você fazer essas apostas, como você fazer saque, depósito dentro da plataforma. Tudo bem didático, bem direto ao ponto. E junto com isso, você ganha algumas aulas ensinando gestão de banca. Você colocando como meta, stop win e stop loss diários. Você fazendo isso, você seguindo essa gestão de banca controlada, não tem como você perder, você sair negativo no final do mês. Todo mês você vai sair positivo. Pode ter, às vezes, um dia ou outro que você sai negativo, um dia ou outro sim. Mas no final do mês não vai interferir, você vai estar positivo. Então, cara, é uma certidade absurda. Com uma gestão de banca, uma sala de sinais top, que é essa do Aviator, cara, eu tenho certeza que você vai sair positivo. Eu, quando eu conheci o Aviator, eu já fazia algumas apostas, mas eu não conseguia ter um lucro considerado. Eu estava mais perdendo do que lucrando, na realidade. Até que eu conheci essa sala de sinais aí e comecei, cara, bem certinho, tendo um controle emocional, com stop loss, stop win. E eu comecei a sair positivo no primeiro mês. Daí, naquele primeiro mês, explodiu minha mente. Falei, cara, eu vou controlar, ter essa gestão de banca. E no segundo mês, cara, estourei, enregacei, a banca minha aumentou pra caramba. E agora vai fazer em torno de uns 5, 6 meses que eu estou operando aí dentro desse mercado do Aviator, com a sala de sinais. E estou saindo todo mês positivo. Garanto que, se você tem uma gestão de banca e seguir certinho o passo a passo dos sinais, você vai sair positivo todo mês. Beleza? É isso aí, espero ter ajudado. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, porque essa sala de sinais do Aviator, ela é só vendida pelo site oficial. E algumas pessoas estão fraudando, estão tentando copiar a sala de sinais. Então, tomem cuidado. A sala original, a oficial, o link dela eu estou deixando aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Beleza? É isso aí, espero ter ajudado. Até mais.